Supreme de chocolate! Todos os ingredientes e utensílios estarão na descrição do vídeo. Vai o leite condensado, o chocolate nobre. Liga o fogo baixo e bora pro mash mash. E esse é o ponto do nosso doce, ó. Vamos utilizar aqui uma forma de silicone da Formas de Companhia. E bora levar pra geladeira pelo menos 4 horas. Vamos derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Chocolate nobre. Acrescentar o leite e a manteiga. E bora levar pra geladeira 5 minutinhos só. E bora desenformar o nosso doce aqui, ó. Aí vai a nossa caldinha. Raspas de chocolate e nozes. Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha. É Formas de Companhia. E aí E aí E aí